Bom, meus queridos, tamo aí hoje pra mais um vídeo diário, não é mesmo? Segunda não teve vídeo, né? Então não é mais vídeo diário aqui nesse canal, né? Aí a gente tenta. E é o seguinte, eu tô aqui baixando o TTS. Alguém mandou mensagem no Discord e foi o Gilson. Adivinha quem foi? O Gilson. Oh! Gilson? Ai, tô todo mutado. Eu sou burro, cara. Que loucura. Isso! E aí, Big Big? Beleza? Como é que você tá? Você viu que acabou de sair um vídeo com você no canal? Não, eu vou ver agora. Porra! Cara, não ativa a notificação, tá vendo? Porra, mancada. Não, ativo sim. Cara, eu acabei de iniciar um vídeo, cara. Vamos gravar um vídeo comigo? Calma aí que eu tô terminando aqui. Tá fazendo o quê? Tô trabalhando, meu amor. Ah, então trabalha que eu vou mostrar o pessoal aqui, os novos operadores do Rainbow Six. Duas horas depois. Ó, é o seguinte, o bagulho tava preparando pra baixar. Mas, mano, olha isso. O bagulho tá marcando 70 gigas, mano. Tudo isso? Vai demorar um ano pra baixar essa bagaça. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar agora o Rainbow Six normal. Amanhã ou depois a gente já grava essa parte aqui que é, né, que tá o mapa lá modificado e tem os operadores novos e a gente faz uma brincadeira com eles, ok? É, tá bom. E é o seguinte, né, por coincidência, né, a gente tava aqui, né, tentando jogar o TTS e o André Lucas P8, inclusive um salve pra vocês já aí, maninho, tá aqui me mandando vários áudios aqui falando sobre essa nova atualização que vai ter, que tá no TTS já disponível, né? Então, me deixou mais ansioso ainda. Amanhã, com certeza, eu vou gravar e trazer o vídeo pra vocês, ok? Bom, vambora lá, vamos jogar aqui, né, umas partidinhas rápidas enquanto isso. Não esquece de deixar seu like aí. Deixa seu like, ajuda pra caramba. Se inscreve também se você for novo. E também, só mais um salve especial pro meu tio Wallace. E aí, Wallace, tamo junto, hein? Ele assiste os vídeos aqui? Caraca, mano, meu tio assiste os vídeos, mano. Que viagem é essa, véi? Essa é a partida, hein, pra variar, Ubisoft, obrigado. Vocês só me botam em partida rolando, mano. Provavelmente eu vou morrer, né, minha primeira partida eu sempre morro. Cadê o Zuma? O Zuma que deu um grito lá no grupo. Vou jogar, cadê? Sete e meia, tô online. Sumiu. Né, Jus? Jus morreu. É muita pressão. Cara, isso é incrível. Vou até jogar de fuso, meu irmão. Agora ficou doido. Vambora de trabuco, carai. Caralho, não vou matar ninguém com essa porra, mano. Eu tô quebrando arame. Vou sair daqui, que eu sei que tem alguém aqui, mano. Tô com medo. Cagão. Sou cagão mesmo. Toma, seu otário. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Fura, fura. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, socorro, tá na cozinha. Vem, caralho, tá na minha frente aqui, porra. Ai, tá doendo. Porra, mano. Aí, caralho. O cara ficou concentrado em mim, ó. Se fudeu. Não. O seu drone achou uma bomba. Não. Não. Tem demência? Tchau, aquele que cuzão. Tchau, aquele que cuzão. Morreu. Equipe aliada morta em combate. E morreu. Mas meus queridos, infelizmente a gente não teve sorte. Mas vamos lá pra próxima, né? Que talvez a gente vai ter. Finalmente, uma partida que começa do zero a zero, né? Que tesão, finalmente, cara. Eu vou falar nada porque, né? Certamente tem uma caveira. Ela vai comer meu c... Que é isso que a caveira faz. Ela te bota de quatro e te come por trás. Que medo, mano. Que medo, mano. Que medo, velho. Tem alguém, mano? A caveira vai comer meu c... Mano, olha ela aqui, velho. Não é possível. Mano, não é possível, mano. Ela me chama, cara. Olha a cara desse demônio, velho. Eu também dei mole, velho. Vocês viram como é que ela bota a gente de quatro? Ela vira a gente assim pra comer, não é por trás, mano. Caralho, esse cara tá com um delay mental, velho. Cara, nunca mais eu vou citar a caveira na minha vida. O seu drone achou uma bomba. Que? Que porra é essa, amor? Ué? Eu não sei o que você tá vendo. Mas esse negócio que fica na porção é o quê? É um libredor. Hã? É um libredor. O grelhinho aqui assim? Vamos comprar? Cosplay, cosplay. É doente essa porra. Mudou justo. A caveira me ama... Ai, ai, ai. Que que é isso, mano? Calma aí, velho. Caralho, eu mudei ferrando. Se foda, mano. Aê, minha granada! Não, a única granada que eu tinha, mano. Cansei dessa vida de ser noob. Eu quero ser profissional. Alguém tá na câmera aqui, ó. Meu Deus, eu tô indo pra morte. Eu falei que eu tava indo pra morte, velho. De raiva, eu vou pegar a caveira e vou interrogar cinco também. Puta... Você sem balão, chão. Armadilha preparada. Os inimigos localizaram a bomba. Prepara a atração hostil. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Cadê, pô? Esse dog tá me dando medo, mano. Eu acho que ele vai me dar TK. Acho que eu vou dar TK nele e sair da partida. Que que vocês acham? A partida tá uma bosta mesmo? Mano, sabe qual que eu vou botar a cara ali, velho? Duvido. Tá buraquinho, tá no buraquinho. Pega! Borreu! Borreu! Nossa, que horrível. O maluco ainda mandou um nosso, que horrível, mano. Essas coisas acontecem comigo, não é possível, velho. Lag. Outro tá botando a culpa no lag, caralho. A caveira, como é que vai? Não siga a caveira, vou com ela. A caveira. Isso que dá ruxal. A caveira foi minha cobarra, caralho. É assim que funciona. Ah, mano. Eu emocionei. Tá plantando, plantando. Outro bombe. Boa, boa, boa. Relax. Mano, vamos variar um pouco. Deixa eu pegar Kaid, né? Eu jogo de Kaid, né? Mas, bora variar, né? É, ué. Acertei o drone de primeira. Se eu acertei o drone de primeira, pode ter certeza, que agora o bagulho vai entrar. Olá, Marilene. Tu é cego? Que porra é essa, mano? Tem um cara aí dentro de arma, né? Tá na salinha, ô, Tachanka. Eu não vi um cara, mano. Ó, Tachanka, caralho. Ó o Fuse, mano. Fudeu. Eu matei alguém? Como assim eu matei alguém? Eu matei um cara no choque, meu. Eu roubei a kill do maluco, velho. Foi mal, Tachanka? Não previ isso aí. Relaxa. Tá no azul, tá no azul, tá no azul. Eu acho. Ele mesmo. Boa, caralho! Tive que rodar a manivela aqui pra ver se a internet do cara anda lá, né? Que pelo amor de Deus. Achei que não ia jogar hoje mais não, cara. Ah, mano. Eu não acredito que eu ia gravar. Eu vou ficar vendo. Me ajuda aqui, mano. Obrigado, meu bem. Putz, grilo, mano. Não acredito, velho. Quando eu achei que a play ia entrar, meu irmão, os bagulho, os caras entram como, mano? Relaxa, não é só tu não, meu parceiro. Eu também. Tô olhando aqui esse arrombado. Olha lá, caiu duro. Socorro, socorro, socorro. Cara, um ano pra recarregar esse trem ainda dá erro, velho. Peguei a clash. Balan, não tá lembrando. Só balan, não tá lembrando. Calma aí, tem mais. Calma aí, tem mais. Já vou. É atrás de você, é atrás de você, igual. É atrás de você, igual. Isso. Deitado. É aqui o dele, pô. Essa não é minha. Ai, ai, ai. Tem que ter ruimzão. Concordo. Essa porra não clica, caralho. Morreu, arrombado. Ah, que delay pra clicar, velho. É arrombado, caralho, esse jogo. Brilha, meu querido. Boa. Ótimo. Beleza, um drone bugado. Caralho, tá dronando que sabe. Puta que pariu. Esse drone tá muito bom, olha isso. Caralho, mano. O cara tá teleportando pelo mapa, velho. É isso aí, mano. Ele acerta um headshot com muita precisão, meus queridos. Ó, ainda foi o destaque do time, ó. Manda aquela rebolada. Quando sai vídeo, gão. Amanhã, 18 horas. 20 horas. 18 não, às 20 horas. Meus queridos, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreve no canal. Se você for novo, não esquece de deixar o seu like aí pra me incentivar a colchina trazendo vídeos diários aqui, ok? Na real, é vídeo de segunda a sexta, às 20 horas. Eu mudei o horário, tá? Às 20 horas agora. Segue no Instagram que eu vou mandar um salve agora pro pessoal que manda direct lá. Então, um salve aí para o Matheus Silva. Outro salve pro Vitinho0209. Salve também para o Iteus2020. João Arthur, salve. E por último, um salve aí para o SFKweUnderline. Enfim, meus queridos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham dado uma risadinha aí. É nóis. Valeu, falou e fui! Acabou o vídeo.